...e agora indo a pular no dinamo de Kevda Alcântara. Boa tarde a todos. Ah, tava mais ansioso antes de viajar, né? A gente fica naquela incerteza se vai mesmo, se não vai. Puts, bonita, todo mundo sabendo se eu tiver que voltar, como vai ser. Mas agora eu tô tranquilo. Como você disse, eu saio... A única coisa que eu não queria que acontecesse era sair do Palmeiras de uma maneira diferente da qual eu entrei, né? Foi pela porta da frente, eu queria sair dessa mesma maneira. Então, saio contente daqui, acho que deixei coisas boas, fiz coisas bastante legais aqui, bem legais. Então, tô bastante feliz. Acho que eu saio, cheguei no clube de graça, acho que eu deixei uma boa pontinha aí pro clube. Então, acho que isso é importante também e eu fiz questão de estar aqui pra agradecer. Tietchan, passa pela tua cabeça que há pouco tempo você saiu da Ponte Preta pensando em parar com o futebol, foi pro Altax, vice-campeão paulista, veio pro Palmeiras campeão também. Essa mudança na tua vida em pouco tempo, né? Pra quem agora, né? Em algumas temporadas anteriores, quem só tem lá jogar futebol? Ah, a gente nunca espera isso, né? Na verdade, quando eu comecei a jogar futebol, eu achei que ia estourar cedo, esse tipo de coisa. É o pensamento de todo mundo que tem o sonho de jogar futebol um dia. Tô feliz pelo que aconteceu aqui, sou muito grato ao Palmeiras, né? Que foi o que me tirou lá do Altax. No Altax ainda morava em Guarnades, eu pude mudar, dar uma condição melhor pra minha família. Acho que esse é um novo ciclo que vai começar na minha carreira agora. Então, acho que tem coisas boas pra mim também. Em relação a relação que você criou aqui com o Palmeiras em si. É claro que os jogadores vão pra Europa, trabalham por lá, sonham em trabalhar por lá, mas em algum momento pensam em voltar. Quando você pensar em voltar, a tua preferência vai ser o Palmeiras? Bom, vai depender, né? Se eles me quiserem. Acho que eu deixo coisas boas aqui, né? Tenho uma identificação que ficou nítida. Tenho recebido bastante mensagem pra que eu pudesse ficar e tal. Mas chega uma hora que a gente tem que mudar, ter uma mudança de trabalho, mudar de ar. Acho que faz bem também, né? Talvez algumas coisas não estavam acontecendo agora nessa mensagem da maneira que eu gostaria. Mas sempre me entreguei ao máximo, né? Deixei meu corpo e alma sempre em todos os jogos, independente se as coisas estavam boas ou não. Já tinha em 2016 título brasileiro. Você e o Jean fizeram uma dupla, basicamente peça-chave. Não só você, mas eles também foram peças-chave como dupla, pra que o time conseguisse desenvolver o bom futebol. E o rendimento da equipe com você em campo era um, sem você era outro. Nesse ano, o Palmeiras está encarando isso com o Felipe Melo. Quando ele está em campo, 80% de resultado. Quando ele não está, no Brasileiro, 11%. No Paulistão, também há algo próximo disso, muito abaixo. Um time, muitas vezes, pode ficar dependente do funcionamento de um meio campista, que é o coração ali da equipe? Ah, pergunta difícil, né? Pra eu responder nessa hora ainda. Eu nem aqui agradecer o que eu estou falando de outras situações. Acho que não cabe a mim isso. Em 2016, foi tudo muito maravilhoso, mas já passou. Acho que o pessoal que vai continuar aí agora, que tem que se pronunciar sobre essa sua pergunta aí. Obrigado. Tietchan, você falou na primeira resposta que você fez questão de vir aqui agradecer ao Palmeiras. Olhando pra trás, qual o sentimento que fica destes dois anos que você passou aqui? Ah, são coisas boas. O sentimento é felicidade, gratidão ao clube que me abriu as portas. O pessoal daqui apostou em mim como eu não era ninguém. Não que hoje eu seja, né? Continuo com a mesma humildade que eu tinha lá em Guarnasse. Por mais que algumas pessoas, infelizmente, acabam julgando, né? A nós como jogador, como ser humano, que eu acho que isso talvez não seja correto. Mas só tenho sentimentos bons aqui pelo Palmeiras. Eu olho pra trás e vejo coisas boas. Então, estou muito feliz de estar aqui. Fiz questão sim de estar aqui porque as pessoas acham que tem que ser gratas na vida. Pela maneira com que eu fui tratado aqui e pela aposta que tiveram em mim. E eu acho que eu saio deixando um saldo positivo aí. Como é que está o Tietchan hoje? Como é que era o Tietchan quando chegou no Palmeiras? E como é que é o Tietchan que deixa o Palmeiras? E esses caras, o quanto foram importantes pra vocês? Pô, pergunta difícil, hein? Não, falar desses caras e tem mais aí também, né? Claro que a gente inevitavelmente fica mais próximo mais de alguns do que de outros. Não quer dizer que eu não goste, gosto de todo mundo. Mas esses três aí, acho que tem mais alguns lá que... Acho não, tenho certeza que tem mais alguns lá que considero demais. São pessoas que a gente está sempre próximo. Sempre quando as coisas estavam legais, a gente fazia churrasco e tal. Não vou chorar, não. Não vou chorar, não. E o nosso trio, eu, o Thiago e o Edu, embativamos no truco aqui. Saí o Victor e o Palmeiras no truco. Mais uma só? Não. Vai Edu, está focando? Não sei. Eu estou pensando aqui, faça aí. Eu quero que você fale só como é que você vai enxergar lá, de que maneira esse jogador é mais experiente, mais maduro e depois o Edu pode mandar um aí. Ah, vou chegar lá para trabalhar. Não sei o que vai acontecer quando eu chegar lá, né? Porque eu ainda não convivi, não conheço nenhum dos jogadores lá que eu vou trabalhar. Vou chegar com muita humildade lá para somar com o grupo, né? Fazer o melhor que eu possa lá, assim como eu sempre deixei meu coração dentro de campo, vou tentar fazer isso lá também. É, eu queria saber o número da sua camisa lá e o porquê. Não, a camisa 6 é porque eu gostei, atletas que jogam com a camisa 6. Já deixei claro que eu sou fã do Thiago Alcântara, então eu escolhi. Tem mais jogadores que usam ela também. Cita, cita alguns aí. Não, não, não. Vou citar mais. O Ogba também usa sim. E agora é eu, agora é eu, tá vendo? Valeu, gente. Valeu. Obrigado, Thiago. Valeu, gente.